Começamos essa transmissão com as últimas informações do Big Brother Brasil, gente. Tem polêmica envolvendo a Bia e o Davi. Ele ficou revoltado com as últimas atitudes que a Beatriz fez ao longo do reality show e considerou o que Bia fez com ele, também um pouco a Alane, como uma verdadeira facada nas costas do participante. A gente vai contar que o Davi descobriu um pouco dos ataques que a Beatriz e também a Alane estavam fazendo, estão ainda fazendo contra ele, depois que a Isabelle e o Matheus mostraram que iriam realmente começar esse romance ao longo da casa, que esse romance realmente ia vingar dentro do reality show e a forma como ambas reagiram a ele maltratou muito o Davi, irritou muito ele e agora há pouco o Davi, gente, ele tomou uma posição mais radical, chamou inclusive a Isabelle, né, a Cunhã, pra ter uma conversa sobre o que foi falado, expôs tudo pra Isabelle sobre o comportamento da Bia e também da Alane em relação a esse namoro, a essa etapa do reality show, né, os beijos, que esse aí é o momento em que ele conta pra Isabelle o que, né, a Beatriz e a Alane teriam feito, as falas absurdas que ele chegou a ouvir, fora que ele nem ouviu, né, gente, e aí a Isabelle fica muito preocupada, chega até a dizer que não chegou a beijar o Matheus, ela desmente aí o beijo, mas a gente chegou, né, a ouvir, né, o beijo realmente sendo ali gravado o áudio desse beijo nas câmeras, né, do reality show, deu pra ouvir muito bem, né, o instante em que esse beijo, ele acabou ocorrendo, então surpreende, né, também a negativa da própria Isabelle e depois, né, o Davi, nesse instante em que ele tem esse papo com a Cunhã, né, com a Isabelle, ele deixa claro que as atitudes que foram cometidas vão ser cobradas por ele e a forma de reação que ele vai ter a partir de agora promete ser, né, gente, muito mais forte, muito mais grave e que ele agora vai bater de frente com todas as meninas, né, com a própria Alane e também com a própria Beatriz. E isso tudo, né, gente, acontece no momento em que tá ocorrendo, né, esse paredão e também já na pré-formação de outro, né, porque saindo a Giovanna vai ter aí outro paredão e até a própria Giovanna, que é, né, uma aliada da Isabelle, nesse momento em que ela conversa com o Buda, ela fala justamente sobre isso, né, sobre a forma como as meninas estavam erradas ao tratar o assunto, né, o beijo dela, né, da Isabelle com o Alegrite, com o Matheus e como isso, de certa forma, poderia também mexer de forma ruim com o jogo. E, claro, a gente vai trazer pra vocês as enquetes desse paredão que tem a Alane, a própria Giovanna e o Davi. Na sua opinião, quem é que deve ser o eliminado? Comenta aí. Essas e outras notícias após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra fazer isso, gente, rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha, você só perde 5 segundinhos rápido e fácil e faz, gente, toda a diferença pra gente estar aqui realizando o nosso trabalho. Então, minha gratidão sempre a você que tá do outro lado e faz parte do time do TV News. Obrigado em especial a Cecília, a Maria, a Verônica, todo mundo aqui com a gente nessa transmissão. Gente, pra quem não acompanhou, hoje a tarde rolou aí, enfim, né, esse momento que era tão aguardado por muitas pessoas. Pois, um enlace amoroso entre a Isabele, né, a Cunhã e o Mateus. O Davi tava incentivando, né, que os dois realmente tivessem esse romance já há um bom tempo. Ele tava ali argumentando que eles deveriam realmente ter, né, esse namoro, que eles deveriam ficar juntos. Mas até então, né, a Isabele tava temerosa como isso poderia mexer, né, com a sua imagem aqui fora, como as pessoas iriam, né, avaliar tudo isso. Porém, né, a força ali, né, do amor, digamos assim, falou mais alto. E ao longo da tarde, né, ela, né, e também o Alegretti chegaram realmente a terem aí esse instante de beijo, né, eles se beijaram. Foi um momento ali que era bem, inclusive, né, aguardado pelos fãs, né, do reality show. As pessoas não, é, esperavam, né, que talvez acontecesse isso. Muitos torciam, mas esperar, esperar mesmo, só tiveram certeza, né, que isso ocorreria quando o momento chegou ali na prática. O Davi, gente, Bia e Alane incentivaram a Isabele o tempo inteiro, né, a ter esse romance com o Matheus, a ficar com ele, né, a beijá-lo em relação ao reality show, a tudo que tava acontecendo e etc. O problema todo, gente, foi que a Bia não aceitou isso, né, pelo contrário, a forma como ela começou, né, a agir, foi se mostrando de uma forma muito errada, muito torta, né, e que foi chocando as pessoas, é, que tavam assistindo ao reality show. Ainda no início da noite, a Bia fez, aliás, no finalzinho da tarde, né, a Bia ali ainda com o próprio Davi, chegou a acusar, né, o Davi de ter montado uma cena, segundo ela, pra que, né, o Matheus e a Isabele realmente tivessem algo, e que, segundo a Beatriz, isso seria, né, um plano do Davi pra que ele chegasse à reta final do jogo, né, até a final do reality show sem nenhum oponente, né, o Davi, ele foi ouvindo isso, claro. Inicialmente, ele negou que isso fosse um plano dele, dizia que isso não faria sentido e etc. Foi ficando também muito chateado pela forma como a Bia falava sobre isso e depois ele pensou um pouco mais, né, sobre os acontecimentos e decidiu, gente, levar essa história para a própria Isabele, né. No início da noite, ele e Isabele tiveram uma conversa muito séria sobre o comportamento, né, que a Beatriz e também a Alane começaram a ter, né, nessa reta final do reality show e a forma, né, como ele disse que elas agiram com ele foi realmente ali uma situação que deixou o Davi muito irritado e, ao mesmo tempo, triste. O Davi diz, se tu quer ficar com o Mateus, fica. Se você quer namorar com ele, namora. Se não quiser, não fica, dizia, né, o Davi enquanto estava ali, né, com, né, a Isabele. E depois ele fala, eu vejo como a pessoa pensa muito nela e ela só pensa nela, diz, né, o Davi enquanto ele fala ali sobre o comportamento que a Beatriz teve, né, em relação ao beijo de Isabele e Mateus. E para, né, o Davi, a reação, né, da Beatriz foi demonstrar não apenas ciúme mas também um medo exagerado, né, em estar no paredão. O próprio Davi disse, né, que o paredão era uma consequência que não tinha, né, como se livrar do paredão e explicava, né, o que a Bia teria falado, né, para ele, né, sobre esse momento aí do romance. A Isabele ficou muito mexida e chegou a dizer que abre aspas E aí, na sequência, a Isabele diz que Após o Davi contar, né, as lamentações de Alane e Beatriz sobre o casal a conheça mostrou muito preocupada e chegou a dizer que o que elas estavam fazendo, né, a Beatriz e também a Alane era muito sério e que as pessoas que gostam das duas poderiam ficar, né, contra ela, né, então, né, a Isabele já foi mostrando, né, uma preocupação, né, da forma como a Alane e a Beatriz, né, estavam reagindo, né, atacando ela e ela falando Poxa, por que elas estão fazendo isso comigo? O que elas estão fazendo comigo não é legal O que estão fazendo comigo não é bacana E continua, né, na sequência, justamente mostrando, né, essa preocupação Na sequência, né, a Isabele ela diz, né, que isso pode fazer ela ter muitos prejuízos no jogo A Giovana por sua vez, que estava acompanhando, né, essa briga toda de longe se reúne, né, com o Buda e diz que a Alane deve estar muito chateada com a postura que as meninas, né, adotaram em relação, né, a esse caso que envolve, né, o próprio Matheus Ela disse que a Denise Alane deveria estar muito chateada por conta das coisas que aconteceram, né, que ocorreram que isso pode, né, ter realmente mudanças significativas no jogo e que isso, de uma certa maneira também teria mostrado uma certa irresponsabilidade, né, da Beatriz e da própria, né, Alane por ter incentivado, né, a Isabele a namorar, né, a beijar ali o Matheus ou seja, o beijo, né, gente de Isabele e Matheus criou, né, toda uma briga ali interna dentro da casa o problema todo foi que essa altura do campeonato, né, gente o Davi, que tá de saco cheio do que as meninas falam e aí ele chegou a dizer uma das falas problemáticas, né, que a Beatriz teria falado no momento em que indicou, né que não queria mais, né, falar do romance da Isabele e do próprio Matheus e aí ele disse, abre aspas elas falaram que ao invés de fazer isso com você preferiam pegar 10 copos pra pegar punição pularem 10 artistas mas não fazer isso fiquei olhando assim meu Deus ou seja, o Davi ele conta, né, que entre os ataques que a Beatriz e a Alane fizeram, né contra ele, Davi e também contra a própria Isabele elas disseram, né, que preferiam tomar punições gravíssimas, né das 500 estalecas que prejudicam a casa inteira do que terem colaborado pra que esse romance acontecesse ou seja, foram falas, né muito pesadas e até o próprio Davi na sequência, né ele considera a atitude, né da Bia como uma facada, né pelas costas ele diz que a situação, né era uma facada pelas costas que ele se sentia muito mal pela maneira, né como as meninas estavam agindo e reagindo disse que a Beatriz cada vez mais se mostrava, né infantil em especial nessa altura do final do reality show que a Bia parece ter um medo exagerado de paredão quando, né o paredão era uma situação que era comum ao jogo e que ela demonstrava ainda assim, né todo esse medo esse receio, né de estar na Berlinda que ele já chegou a tentar falar isso com a Bia algumas vezes pra tentar entender o porquê que ela tem esse receio todo mas ele dizia e repetia, né que a partir de agora ele considerava a Bia, claro ainda uma aliada por tudo que aconteceu no jogo mas que via dela um outro olhar que via da parte dela um olhar tentando ali jogar o grupo abaixo e ele falou não, não pode fazer isso o que ela está fazendo realmente é uma situação errada ela está tentando colocar todo mundo contra um contra o outro aqui, né no jogo e aí, né ele falava isso tentando de alguma maneira esclarecer as situações que estavam ainda rolando e como isso ia deixando ele muito chateado a própria Isabelle falou que realmente não entendeu porque as meninas exageram assim ela voltou a ressaltar que não teria beijado o Matheus apesar dos barulhos que a gente ouviu embaixo do edredom mas que se ainda tivesse beijado os dois seriam solteiros e lembrou que a própria Bia e a Alane ao longo da festa estimularam ela a Isabelle a ficar com a alegrete então a raiva da Isabelle era justamente essa que as meninas uma hora falaram algo pra ela e depois no final estavam ali atacando ela e o Davi isso deve mudar muito o jogo a gente lembra que está tendo ainda um paredão nesse momento mas logo na sequência vai se formar outro se de repente o Buda for líder gente aí vai ser voto na certa do Davi na Beatriz e provavelmente a própria Isabelle deve pensar duas vezes em indicar a então aliada ou seja as fadas se dividiram você acha que o Davi está certo em contar tudo para a Beatriz fazer ela abrir os olhos em relação ao que está acontecendo na casa lembrando que ele apesar de contar a fofoca disse que a Isabelle tinha todo o direito de beijar o Matheus de ficar com ele se assim ela queria concorda com o Davi te encontro na próxima conexão tchau